Pessoal, quem me acompanha aqui sabe o quanto eu gosto de tratar a pele e ver o paciente de maneira holística porque acho que quando a gente entende o nosso mecanismo de envelhecimento intrínseco, ou seja, interno e junta com o extrínseco que consegue aliar vários tratamentos, tudo funciona e vai muito bem, obrigado E um dos ativos que eu mais gosto é qual? O resveratrol, até falei um pouco dele ontem pra melasma Mas falar só dele, pra melasma é muito pouco, já que ele tem várias propriedades muito positivas pro nosso organismo como um todo Então vamos desbravar e entender um pouquinho mais do resveratrol? Então algumas propriedades aí desse ativo que eu gosto demais Primeira, já falei então, ele tem efeitos antioxidantes sensacionais Pra pele seria o resveratrol e a vitamina C os melhores, tá? Seja de uso tópico, mas aqui tô falando mais de uso oral O que se sabe também em relação ao resveratrol? Faz muito bem pra nossa saúde cardiovascular, então tem bastante estudo comprovando que diminui o colesterol ruim que é o LDL e que aumenta os níveis do colesterol bom, que é o HDL Outra propriedade do resveratrol Vi alguns estudos dele comprovando que ele previne doenças neurodegenerativas como por exemplo, Parkinson e o Alzheimer Olha que legal essa propriedade Outra coisa bacana do resveratrol Tem estudos comprovando também efeitos anti-câncer, né? Claro que em fases iniciais, digamos assim, mas que tem propriedades antineoplásicas E é super importante E onde que eu posso encontrar o resveratrol? Então ele é muito ligado à uva, e sim, uva vai ser onde mais tem, né? Vinho tinto também tem muito, o branco não Suco de uva também tem Mas o vinho tinto ainda tem mais do que o suco de uva propriamente dito E alguns alimentos que talvez alguns não saibam, algumas pessoas não saibam que também são muito ricos em resveratrol Como por exemplo, amendoim, os mirtilos, amora Qual mais? Romã Cacau Também são muito ricos em resveratrol E aí Obrigado.